Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Amanhã, dia de Atlético e vitória pelo Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, jogo na Arena da Baixada, e um jogo que pode trazer ainda mais tranquilidade para o Atlético, numa rodada que promete ser muito positiva devido à dificuldade dos nossos concorrentes nessa rodada, Criciúma e Inter, aí tem Corinthians e Palmeiras, enfim, não lembro todos os jogos, mas para mim fica muito claro que a concorrência tem jogos muito difíceis, e o Atlético tem um confronto direto dentro de casa, e a gente sabe que o Atlético tem toda a responsabilidade de honrar o pacto com o seu torcedor, e eu consegui os três pontos, mas para conseguir os três pontos o Atlético vai ter que superar o Vitória, Vitória que está longe de ser um time fácil de enfrentar nesse momento no Campeonato Brasileiro, vive seu melhor momento na temporada com o técnico Thiago Carpini, e esse momento é o momento que o Vitória gera algumas preocupações, e uma preocupação que o Atlético naturalmente tem que ter é em relação a chegar na reta final do jogo com o jogo decidido, porque se você botar na ponta do lápis a quantidade de pontos que o Atlético perdeu nesse Campeonato Brasileiro, nos minutos finais do segundo tempo, é uma enormidade, o que tiraria o Atlético da briga contra o rebaixamento, poderia botar o Atlético até numa briga contra, contra não né, a favor da Libertadores, ou pelo menos de uma pré-Libertadores, levando em consideração que foram realmente muitos pontos, em uma semana só foram seis pontos, aí depois teve Inter, depois teve, enfim, um monte de jogo ali que o Atlético poderia ter resultados muito melhores, Fluminense, então, pra você se manter competitivo durante os 90 minutos, a gente entende que é difícil a partir do time titular, hoje o jogo ele é muito disputado, muito equilibrado, e o Vitória é um time muito físico, então naturalmente vai exigir muito do Atlético, então quando a gente fala de um Atlético que vai precisar olhar pro banco de reservas, eu acho que é um Atlético que olha pro banco de reservas com um pouco mais de confiança, e com um pouco mais de armas, já que o banco de reservas do Atlético tem pelo menos três grandes opções pra mudar o jogo, fazer a diferença a favor do Atlético, e ajudar a gente a ganhar do Vitória. Vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, ajudando a gente com o cupom no Três Pontos você ganha 20% de freebet, e me ajuda bastante a continuar meu trabalho aqui, o QR Code está na tela, após com responsabilidade, só pra maiores de 18 anos. Beleza, meu povo? Vamos trocar uma ideia em relação a três jogadores específicos que eu quero conversar aqui com vocês. O primeiro deles é o Emerson. O Emerson que vem ganhando espaço desde a chegada do Lúcio, e por N motivos, né? Eu acho que dá pra dizer que o Emerson vem ganhando espaço pela maneira que ele vem entrando nos jogos, e vem contribuindo pra construção de um Atlético um pouco mais móvel no setor ofensivo, onde o Emerson se movimenta, associa, mas principalmente ataca espaço, acelera o jogo, bota pra correr contra a defesa adversária. Isso cria um novo cenário no ataque do Atlético, já que os camisas nove do Atlético, eles vêm sendo atacantes muito pouco móveis. Então eu acho que o Emerson, ele traz essa mudança de perspectiva desse camisa nove, ou até mesmo quando joga pelo lado, é um jogador muito forte pra gerar essas vantagens a partir de velocidade. Então é um jogador que, por exemplo, o Julimar cançou, o Emerson é uma alternativa ao natural. Ah, gente, abriu o placar, um a zero. Pô, bota o Emerson no lugar do Pablo pra atacar as costas da lenta defesa do Vitória. Então, assim, eu acho que o Emerson, ele aumenta o leque de possibilidades táticas do técnico Lúcio Gonzalez, e pra muitos o Emerson já merece ser titular. Já que a gente tá falando de um garoto que vem participando de gol, como foi o terceiro gol contra o Cruzeiro, vem levando perigo, quase fez gol contra o Fluminense, quase fez gol contra o Cruzeiro. Então, jogador que entra e dá esse sangue novo, dá mais mobilidade, mas dá esse sangue novo, de sempre fazer o ataque do Atlético ser um ataque agudo. Beleza? Aí a gente vai pra outro jogador, que pra mim é de suma importância, e ao longo de toda a temporada, nem sei se eu concordo com a reserva dele, mas um jogador que também, vindo do banco, acho que pode trazer mais soluções ofensivas pro time do Atlético. Principalmente se a gente tiver naquele jogo ataque contra a defesa, bloco fechado. Eu acho que a gente não pode lidar com a temporada do Zappelli como uma temporada ruim. Uma temporada de evolução, maior temporada dele em relação à participação em gols, em relação a assistências. um dos jogadores do Atlético que mais criou chances ao longo do ano. Mas óbvio, quando o jogo favorece a ele, quando a gente tem um jogo de mais dominância, quando a gente tem um jogo de mais posse, quando a gente tem um jogo de mais controle, aí realmente o Bruno Zappelli acaba fazendo a diferença. Aí realmente o Bruno Zappelli acaba sendo um ponto fora da curva a favor do Atlético. Um jogador que, pô, quando o Atlético tem que ter a bola, encontrar espaço numa defesa fechada. Eu acho que fica muito claro que o Zappelli é esse personagem. E a gente pode claramente encontrar esse cenário contra o Vitória. Um Vitória fechado, um Vitória tentando sair em velocidade e pra isso tentar roubar a bola do Atlético. Em alguns momentos, acho que faz sentido até você pensar em João Zappelli. Sabe? São dois jogadores que se entendem tão bem, mas o Zappelli é esse cara do passe que quebra a linha. O Zappelli é esse cara do passe e que o marcador demora alguns segundos pra enxergar qual é o real destino do passe. Porque o Zappelli está alguns segundos à frente do marcador. Porque o Zappelli está alguns segundos à frente do jogador que vai pressionar ele. Então, pra mim, é mais uma alternativa muito boa vindo do banco. Aí você vai pra outro jogador e esse aí é um concurso, que é o Fernandinho. Se o Atlético estiver precisando construir resultado no segundo tempo, aí eu acho que não tem muito por onde correr, porque a gente sabe o quanto o Fernandinho pode fazer a diferença. O Fernandinho é um coelho na cartola, é uma carta na manga do Lúcio, que é uma carta na manga de muito poderio pra desequilibrar contra o Vitória. Porque o Fernandinho impacta de várias maneiras. Por exemplo, o ritmo da equipe. Enquanto o Cruzeiro, em muitos momentos, a gente teve um ritmo lento demais. O que o Fernandinho pode fazer? Entrar em campo e saber as melhores horas, os melhores momentos pra conseguir acelerar esse jogo. O Fernandinho pode entrar num contexto de inverter bola, fazer com que o Atlético gire bola mais rápido pra chegar no lado oposto e a gente conseguir botar o jogador da amplitude num contra um. O Fernandinho pode ser importante na entrelinha, como foi, enquanto o Cruzeiro botando o Emerson em condição de finalizar e jogando um pouco mais perto do gol. Acho que tem essa capacidade de jogar em espaço curto. Então, o leque do Fernandinho é absurdamente amplo pra fazer a diferença. E você ter um jogador desse vindo do banco de reservas e é natural que ele seja impactante, é natural que ele seja um jogador desequilibrante. Então, assim, você tira um atacante de mobilidade, de força, pode jogar por dentro, pode jogar por fora, você tira um camisa 10 muita criatividade do seu banco, você tira um dos melhores jogadores do futebol brasileiro que pode impactar o jogo como um todo. Como a gente olha pro banco do Atlético e fala que é um banco que não tem soluções? É um banco que tem muitas soluções. E é importante ressaltar que o Atlético é o quarto pior ataque do campeonato, gente. O Atlético é um ataque muito ineficiente ao longo de todo o campeonato brasileiro. Então, quando a gente olha pro time titular, a gente vê o Nicão crescendo, participando mais de gols, a gente vê, pô, a potência do João, a potência do Julimar, você tem um coelho querendo ou não uma arma ofensiva, o esquível quer uma arma ofensiva e você ainda tem três boas alternativas do banco de reservas, é porque o seu elenco ofensivamente ele tá preparado pra marcar gols. Ele tá oficialmente preparado pra fazer a diferença contra o Vitão. Beleza, meu povo? Tamo junto. É nóis.